O ativista chinês Chen Guangcheng está na Embaixada dos Estados Unidos em Pequim. A garantia dada por uma Organização dos Direitos Humanos com sede nos Estados Unidos, mas ainda não foi confirmada pelas autoridades norte-americanas. O advogado invisual, que fugiu da prisão domiciliar em que se encontrava há mais de ano e meio, denunciou entretanto ter sido vítima juntamente com a família de uma série de abusos e pediu a abertura de uma investigação. O fundador da Organização dos Direitos Humanos a ajudar a China explica que o ativista já foi convidado a regressar a casa em segurança, mas Guangcheng adianta está relutante porque pretende continuar a lutar pela liberdade e pelos direitos básicos dos cidadãos chineses. A maior preocupação do ativista dos direitos humanos é a família, que deixou para trás. Guangcheng teme que a mulher e o filho possam ser vítimas de represálias por parte do governo chinês.